Música Ô louco, fera! Demoraram, mas chegaram! Tamo aqui, caralho! Gente! Docto! Passado, já veio iluminada! Deu uma sumidinha esses dias, não foi? Fiquei... Fiquei bizolhando. Viemos no mesmo voo? Então, viemos no mesmo voo, sem querer, né? Acabou que... Mentiroso, subiu seis horas da manhã. Isso é foda, né, mano? Por que você fica dando de doido? É porque eu não vou ficar te expondo também. Seis horas da manhã? Você atendeu? Não. Você não tá conseguindo dormir, é isso, Fiuk? Eu não consigo mais dormir à noite, tô brincando, mas assim... Meu Deus... É, não, mas ela... Gente, ó... O quarto de vocês tá arrumado lá embaixo, vocês sabem, né? O quarto de vocês tá arrumado. Mas a gente achou que era aqui, a gente tá enganado, hein? É lá embaixo, então. Gente, tá uma vibezinha muito gostosa. Pô, o que que você fez nessa porra? Vocês viram também? Deu, Andes, você viu o tamanho? Você é louco. Você é louco. Grandioso. Ficou passada. Passada e... Repassada. Gente, a Vanessa tá com um desse, você acredita? Eu vou tirar. Vamos fazer nosso feed? Será que as pessoas vão curtir? Deu. Quando vai pro feed... Quando vai pro feed... E eu não boto no meu feed... Se eu não tiver... Se a pessoa não for muito importante pra mim. Não, mas... Independente... Tipo assim... Independente do nome que a gente leve, a gente se gosta. O que você acha? O cara não fala... Eu tô achando você tão bonequinha, tão mimosinha. É? É nada. Tava me dando uns expôs. Só porque ligou a câmera agora. Tava aqui. Tava arrancando meu... Arrancando o rabo aqui. Você fez o que esses dias? Pegou alguém? Eu? Ele tá com a misera. Meu pai pegar quem? Tá louco? Fumou maconha estragada? Não, é isso aí. Até porque se eu ficar com alguém, eu corto... Corta meu pescoço fora, né? Mas tô de boa, gente. Tá... Vou deixar um tipo pra ninguém ver seu tabaco. Ô, meu tabaco, viu? Tá engraçadinha, né? Demorou muito tempo e fofa. Olha pra lá. Ah, eu já vi isso aí, ó. Tá fazendo... Viu o quê? De... 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 Deu colete. Não, ela não para de ficar legal, né? Se quiser essas luzes aqui... Essas luzes aqui... Pra te ouvir do Ziz. Ei... Eu tô aqui, tá? Respeitem. Não, brincadeirinha. Nada a ver. Respeitem. Ó, eu tô esperando vocês lá na festa, tá? Ok? É já. Tá. Olha ele se ajeitando pra tirar a foto deles. Olha. Tá muito fofinho, gente. Bicho, se realmente... É porque eu não tô com eles o tempo todo. Eu não tô nas ligações. Eu não tô... Ajuda ela! Viu? Oxi. Eu não tô nas ligações. Olha. Não tô o tempo todo filmando. Olha. É bruto aí. Pra aprender, né? Assim que é tudo, entendeu? É. Amiga, vai ter tatiguel ainda. Você acredita hoje? Você gosta do forró? Esse. Dessa cachaça aí. Ah, eu vou beber também. Cachaça? Cachaça aonde? Você vai beber? Beber. Meu amorzinho, deixa eu te falar. A gente vai rodar o ar. Só amanhã. Deixa eu ir fazer as fotos deles. Olha. Olha como ele fica, pô. Ela ainda não faz contato visual, ó. Ó. Gente, será que você é padrinho do filho deles? Veja como você é emocionado. Sei lá, às vezes. Ele quer chegar mais junto, ó. E... E... Ele não consegue, não. A química é mais forte. Eles tentam fazer os malucos. Química é química, gente. Eu estudei isso na escola. No fundamental. Tem geografia, tem matemática, tem português. E tem química, ó. Gente... Eita, cara, ó. Gente... É, vai ser sete dias dormir no mesmo quarto, né? Só a minha. Ó. Só a minha. Olha. Só a sua agora. Olha. Pode ser assim. Gente, eu vou colocar esse cara no meu feed. O que é isso que tá acontecendo? O que é o feed? Se já tá no coração. É, não. Eu quero só ver quem não quer que sou. Ih, gente. Que pode quimca. Quer caçar? Diga aí. Se me batia, qualquer lugar em casa. Ai, ó. Solienta, hein, gente. Tá tão fofa, ela. Ela tá pra frente, né? Demais. Graciale. Olha. E aqui de Lobrejo é só ter sapa Eu hein Vim embora Adorei a roupinha Andréia Adorei Ah já sei Chata Eu nunca vi isso na vida É uma nova forma de flertar Passar desodorante É uma nova forma de flertar Passar desodorante Passar desodorante Passar desodorante Passar desodorante Passar desodorante Passar desodorante A ruiva que é o ilho, avisa ela aí, ela quer sentir, ela não tá mais aqui não, aqui, agora você tem que capturar, ela correu, ela correu, gente parece festa de escola, ó. Tá ficando bomba né? Olha o nosso saldo, rapaz. Tá grande, real. A tua foca é minha, a tua foca é minha, o braço dele. Olha o braço. Olha o meu foco igual. Tá gigante. Calma, calma. Olha, olha, olha. Vai dançar o forró. Vai dançar o forró. Vai dançar o forró. Ele é sempre de guardar, né? Vocês estão rápido demais. Não, ele que é de guardar. Eu acho que ele já sabe. Chegou atrasado. Ah, tá peso? Fica de porra. Fica de porra. Fica de porra. Fica de porra. Cê sabe dançar forró, viu? Você ensina, né, Tássia? Eu não sei. Tudo ele não sabe. A Leandrinha sabe. É assim, só girar. Cláudia, como cê tá gata? Tá muito gata. Arrasou, não tá? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.